Os ensaios do grupo Abraçar de Caxias estão em fase final para o grande espetáculo que vai homenagear o pai do romantismo brasileiro, o caxiense Antônio Gonçalves Dias, o grande poeta indianista que faria 199 anos em 2022. O ensaio geral foi no local onde a apresentação vai acontecer, na praça que leva o nome do poeta, no centro de Caxias. É um desafio, né, claro, porque é a primeira vez e é representando logo um poeta que a terra natal dele é aqui, então é uma responsabilidade imensa, mas está sendo uma honra. São uns quatro anos, né, a gente já homenageou Gonçalves Dias há uns quatro vezes, quatro aniversários dele. Esse aqui vai ser, se não me engano, o quinto aniversário e aí a gente vem sempre melhorando, né, a questão da apresentação, interpretando cada vez melhor, porque a cada repetição, a cada poema declamado a gente interpreta melhor. Há mais de dez anos, as homenagens a Gonçalves Dias é realizada por Gilvaldo Quinzeiro e o grupo Abraçar de Caxias. Este ano, mais uma vez, as homenagens com música e poesia serão realizadas no dia 10 de agosto, data em que lembra o dia do nascimento de Antônio Gonçalves Dias. O recital com serenata é intitulado As Flores e os Primores de Caxias. É, nós estamos homenageando Gonçalves Dias com recital e serenata intitulado As Flores e os Primores de Caxias. No dia 10 de agosto, na quarta-feira, estaremos aqui, a exemplo dos anos anteriores, com exceção desses anos de pandemia, nós estaremos, portanto, homenageando os 199 anos do poeta Gonçalves Dias, né, que para nós é uma honra muito grande.